Plaza Eldorado mais uma vez, ó, o Edu tá aqui de novo, tudo bom, Edu? Faz tempo que a gente não se vê, né? Como eu já disse, o Plaza Eldorado vai estar nessa promoção de sábado a sábado, domingo eles não abrem, tá? Vem aqui, fala com o Edu que domingo ele vai descansar também, certo? Pamplona, Center Norte, São Bernardo do Campo e na Rebouças, no Eldorado Shopping. O telefone de plantão pra qualquer dúvida que você tenha é 815 7066. Vou mostrar pra vocês o aparelho de som TV. TV, ó o paredão que tem. Você escolhe do jeito que você quiser, tá? Por exemplo, essa aqui que eu vou te mostrar, que é esse televisor Sharp que o Sidney vai mostrar, ó. TV Sharp com controle remoto, né, Edu? Com controle remoto. VHF, UHF, o Ayrton Senna tá todo feliz aí nesse, né? Essa aqui é fita do ano passado, tá? O preço, 899 mil à vista, esse televisor Sharp. 899 mil à vista, mas como dá pra você notar, tem de todo jeito que você quiser. Tem preto e branco, inclusive, colorida, pequenininha, grandona, do jeito que você quiser. Se você estiver precisando de aparelho de som, ó o que tem aqui também. Chega aqui, ó, tem um monte, tá? É só você escolher com preço bom. Olha o tamanho dessa TV aqui, Sidney, mostra rapidinho. Olha, nessa, tá? Então do jeito que você quiser. Agora, o que é legal também é que tem uns... Isso aqui é um elétron doméstico, né? Um elétron doméstico. É, né? Muito genial com preço bom, quer ver, ó? Por exemplo, aqui, ó. Mini forno eco, ideal pra mini forno elétrico. Ideal pra você deixar do lado da mesa ali, ó. Vem a grelha, vem a forminha. Pode fazer torrada, pode fazer um lanchinho, mini pizza. Uma hora dessa, eu falo no riso da fome, né? Esse mini forno eco, ó, com graduação aqui. Elétrico. Quanto que você tá fazendo? 109 mil cruzeiros. 109 mil cruzeiros, hein? 109 mil cruzeiros, tá super bom o preço. Agora, aqui é lançamento. Lançamento da Valita, ó. Você vê uma panela elétrica pra arroz? Essa aqui, ó. Rice cooker da Valita. Ó que bonitinha. Na cor branca, tá? Abre aqui, ó. Deixa eu mostrar. Vem aqui, Sidney. Teflon, tá? Tem esse negócio aí que eu não sei pra que que é, mas quando você comprar, você vai saber pra que que é. Ela é especificamente pra arroz, Eduardo? Pra arroz, sim. É lançamento da Valita. Da Valita. Encontra no Plaza Eldorado, com preço super bom aqui, ó. Mostra em detalhe, Sidney. Tá? Tem graduação aqui, certo, ó. É entrada pra tomada. É uma panela elétrica, rice cooker da Valita. O preço? Quanto que você tá fazendo? 189 mil cruzeiros. 189 mil? 189 mil. É lançamento, tá? Na cor branca. Agora aqui, pros fanáticos pro café como eu. Você gosta de café? Gosta de cafezinho? Ó, vem correndo. Essa promoção no Plaza Eldorado é de sábado a sábado. Não vai se esquecer. Aqui, ó. Ó que bonitinho. Cafeteira Expresso Duo. É como aquele café que você gosta de tomar, um café mais forte que tem em cafeteria, em bar, né? Faz aqui, ó. Negócio do vapor. Esquenta leite também? É? Também. Ah, faz tudo misturado do jeito que você quiser. Só tá ali, ó lá. Põe o pó aqui. Faz, põe a xicrinha. Quantas xícaras, mais ou menos, dá pra fazer? Você tem ideia de quantos cafeteiros? Mais ou menos, né? Umas 20 xícaras. Umas 20, dá pra fazer? Coloca aqui, aqui solta o vapor, né? Deixa eu mostrar do outro lado. Eu não mostro direito. Ai, socorro. Derrubei. Eu, pra variar, derrubo tudo. Quanto que você tá fazendo? 249 mil. 249 mil. Cafeteira Expresso Duo Valita. Certo? Eu derrubei, mas pode vir aqui que eu sei que você é muito mais cuidadoso do que eu. Agora, aqui, ó. Adivinha o que eu tenho aqui? Um secadorzinho de cabelo. Um secadorzinho de cabelo, ó. O First Class da Philips 2400, né? Esse daqui, ó, você pode levar pra qualquer lugar. Tem, inclusive, você muda, tira a ponteira, se você quiser. Põe esse aqui pro seu cabelo ficar todo tchuf. Fica todo tchuf, né? Olha que bonitinho. Fácil de transportar, tá, ó. Bonitinho. Tiquitito, pero cumprido. Secador Philips HL 4209. E o preço? 69? 69 mil cruzeiros. 69 mil cruzeiros. Tá super bom. Tá super bom também. Você encontra aqui no Plaza Eldorado. Não vá bobear, hein? Você viu o que eu te mostrei de preço bom? Não acabou, não. Ah, tá pensando que acabou, né? Ó aqui que bonitinho. Mostra, Sidney. Lançamento também? Lançamento também. Ericsson. Ó o telefoninho. Super bonitinho. Ele pode ser tanto de mesa como de parede, se você preferir, tá? Teclado em cima, certo? Um super acabamento. Quanto é que você tá fazendo isso aí, telefone mini Ericsson? 95 mil cruzeiros. 95 mil cruzeiros. Tem três cores. Preto, branco e vermelho. Quer dizer, você chega aqui, escolhe, faz do jeito que você quiser e só tem promoção. Isso em todos os setores. Você viu que nós demos uma passeada aí. Uma passeada. Tem pra todo mundo. Tem pra quem gosta de música. Tem pra quem quer se enxugar. Tem pra quem quer dormir. Tem lençol. Do jeito que você quiser, tá? Plaza Eldorado de sábado a sábado. Domingo não abre porque ele vai descansar, certo? Sempre das 10 da manhã até as 10 da noite. Pamplona, Center Norte, São Bernardo, Rebouças, Neodorado Shopping. E pra qualquer dúvida, o telefone é 815 7066 Plaza Eldorado. Não vai perder.